É um dia muito importante para nós, radiodifusores, para a nossa associação, a associação mais antiga do país, estar aqui hoje na Águia de Ouro, comemorando os 100 anos do rádio. Nesse camarote, camarote especialmente feito para a radiodifusão, para a gente curtir essa noite e curtir os 100 anos do rádio. Curtir toda essa história rica de muitas pessoas que fizeram até hoje a radiodifusão paulista e brasileira. Então vamos curtir a festa, vamos curtir, eu tenho certeza, eu tenho a esperança que nós vamos ser campeão.